E aí, galera? Aqui é a professora Marília Muniz, de Português, com mais uma questão. Muito bem, para essa questão que a gente vai resolver agora, a gente precisa saber diferenciar tipologia textual de gênero textual. Lembrar que o gênero é algo bem mais específico. Conto, crônica, fábula. Esses gêneros textuais pertencem a uma tipologia textual. Então, é isso que nós vamos analisar nessa questão. Vamos ver o que a questão pede. Assinale a alternativa que indica a tipologia textual apresentada no texto 1. O texto 1, ele vai fazer a apresentação de personagem, ele vai definir tempo, ele vai definir espaço, ele vai ter aí um conflito e ele vai tentar resolver esse conflito ainda nesse texto. Se a gente tem todas essas características, nós temos um texto narrativo. Então, para essa nossa questão, a resposta é a letra E. Valeu e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho